Fala gente, tudo bem? Boa noite. Já encerrei meu horário aqui na saudade. Vamos esperar a Adriana Lima de um jeito diferente hoje? Vamos lá? Me acompanha. Ó gente, eu vou apagar aqui ó. Eu vou apagar acho que aqui. Aqui ó, a luz do estúdio ó. Eu vou fechar a porta. E vou apagar a luz aqui ó. Vamos esperar ela aqui. Vamos. Vamos esperar a Adriana aqui ó. Vamos ver o que vai dar. Lá vem, lá vem, lá vem. Adriana Lima. Ah, eu pensei que o SUS fosse ser maior pô. Ah, não tem graça. Você não tem graça. Falei, eu vou deixar tudo apagado. Pra pôr ele dar um susto na Adriana Lima. E lá, não teve graça. E tu achou que ia falar? Não teve graça. Não teve graça. Eu sou a rainha dos filmes de terror. Tá bom. Eu sou a rainha de dar susto nos outros. Entendi, tá bom. É, o pior que eu fiz uma cabeça aqui. Falei, ó, vou tentar assustar a Adriana Lima e não conseguir. Não teve jeito. Não tem graça. Até pra próxima. Tchau, Adri. Tchau.